Eu gostaria de falar um pouco sobre diferentes ramos da literatura. Tem aquilo que até há pouco tempo era o que era considerado a literatura, com L maiúsculo, que é a que se escreve para adultos, em geral para adultos que são leitores maduros, experientes, que tiveram uma formação para ser leitor e ao lado disso havia a literatura chamada Infanto Juvenil, que muitas vezes inclusive a qual se negava o nome de literatura. E às vezes chegou até a ser chamada simplesmente de livros paradidáticos, que era quase como retirar claramente do campo da literatura. Hoje há um movimento que reconhece, pelo menos aqui no Brasil, que está revalorizando a escrita que pode ser lida por crianças e jovens, e que às vezes nem foi escrita especificamente, foi uma opção editorial, editar para crianças e jovens, que está começando novamente a ser valorizada como literatura mesmo, não como uma literatura menor, mas como uma literatura para um leitor específico. Mas existe uma outra possibilidade que não foi percebida, mas que sempre existiu, que é a literatura para o leitor não experiente, que não recebeu uma formação para ser leitor, que até há pouco tempo atrás eu diria que ela era representada pelo folheto de Cordel. Então era chamada literatura de Cordel como uma coisa, uma curiosidade, uma coisa exótica do Nordeste, mas na verdade que cumpria um papel fundamental, que era, não sei se existe outro caso, agora não me vem, uma literatura que fazia parte dos bens essenciais de sobrevivência. Eu quando cheguei no sertão do Nordeste, no Nordeste para mim aquilo era uma coisa até chocante, o folheto de Cordel se vendia ao lado, no mesmo espaço, do mesmo modo, no mesmo momento em que estavam ali ao lado do saco de farinha, do saco de feijão, dos montes de macaxeira. Então, uma literatura entranhada na vida cotidiana do povo mais pobre, do povo trabalhador, que às vezes não era alfabetizado, mas era embebido dessa literatura, porque era uma literatura que se lia coletivamente. Basta um leitor e muita gente se apropria daquela literatura. Bem, hoje no Brasil você tem centenas de milhares, e eu direi provavelmente alguns milhões de brasileiros que foram excluídos da escola por mil razões, já que não sabemos quais são, não precisamos retomar isso, mas que hoje realmente estão voltando para a escola e refazendo seus estudos a qualquer momento da vida. E a educação de jovens e adultos nesses últimos 10, 12 anos foi se tornando não mais uma escola de emergência para resolver o problema de quem ficou analfabeto, para efeitos estatísticos de baixar a taxa de analfabetismo, mas sim uma parte integrante do sistema educacional brasileiro que, creio eu, há essa intenção, e eu espero que isso aconteça, que ficou, que veio para ficar. Ou seja, a possibilidade de qualquer pessoa, a qualquer momento da sua vida, retomar os seus estudos. E isso está acontecendo de maneira massiva. Eu conheço gente que não era capaz de ler nem escrever, mal soletrava, foi para a escola depois de adulto e está terminando a sua universidade. Bem, isso coloca um problema, que é o seguinte, a leitura e a habilidade da leitura, a capacidade de leitura, é fundamental, não só em si mesmo, para se apropriar da literatura, mas para todo e qualquer tipo de estudo. e quando se trata do adulto, nós temos um problema específico, que é o seguinte, a criança, a literatura infantil, ela existe em vários graus de dificuldade, porque ela já é pensada para um ser que está em desenvolvimento. Então, a criança vai ter primeiro um livro em que há só figuras, depois um livro em que cada figura tem uma única palavra embaixo, e pouco a pouco o grau de dificuldade técnica da leitura vai aumentando. Então, existe material, existe literatura, que vai introduzindo gradualmente a criança nas dificuldades da leitura e acompanhando a sua capacitação. Para o adulto não existe isso. Você não vai dar para um adulto que tem uma vivência do mundo como qualquer outro adulto, um vocabulário de adulto, às vezes um vocabulário inclusive mais amplo do que um vocabulário de muito intelectual. Porque o trabalhador que já correu o Brasil inteiro trabalhando na construção civil com grandes empresas a fazer hidroelétrica aqui, estrada ali, ele tem um conhecimento do país, ele tem um vocabulário fantástico sobre processos e ferramentas de trabalho, sobre a fauna, a flora, a culinária, que pouca gente tem. Pouca gente, classe média, intelectuais, estudados, tem. Que, em geral, teve uma vida muito mais sedentária, muito menos variada, com muito menos desafios. Então, você não vai dar para esse leitor que só especificamente no campo da capacidade técnica de ler letras escritas em papel e dali perceber sentidos, você não vai dar para esse leitor livro de criança para que ele vá, aos poucos, enfrentando a dificuldade e superando a dificuldade técnica da leitura. Porque ler não é um ato natural. E nós que aprendemos a ler quando éramos crianças, não nos damos conta do complexo que é o processo do ponto de vista neurológico, neuromotor, etc. Não é natural você... Não é um movimento natural para os olhos fazer uma reta horizontal estável, depois uma diagonal rasa para ir pegar a próxima linha. E tudo isso é... Eu gosto de comparar, assim, com a dificuldade que tem. Que não tem nada a ver com o intelectual. Tem que ver com o resto do corpo que entra na leitura. É... Que é como aprender a dirigir automóvel. Quando você é adulto aprende a dirigir automóvel, você entendeu tudo. Você sabe muito bem do que se trata. Teoricamente, está tudo claro na sua cabeça. Mas os seus pés, as suas mãos e o seu corpo precisam um tempo até que o manejo dos pedais, das alavancas, do volante, se tornem completamente automáticos e inconscientes. Aí, então, você vai poder dirigir o automóvel, conversar e apreciar a paisagem. Certo? Eu acho que é algo parecido que se dá com o adulto que está aprendendo a ler, aprendendo a ler. Quer dizer que ele precisa, ele ainda está lutando com o juntar as letras, juntar as palavras para dali perceber o sentido. O juntar as letras, o juntar as palavras ainda é um processo que ele tem que fazer voluntariamente com o esforço. Certo? Então, é evidente que não é por uma questão de conteúdo. Porque se você pegar um livro qualquer de boa literatura e ler em voz alta, ele vai compreender perfeitamente. O problema é técnico de outra ordem. E não existe literatura para esse neo-leitor. Então, é todo um ramo de literatura que é preciso criar. E eu tenho batalhado por isso. A outras pessoas preocupadas com isso, o Ministério da Educação, logo no início, logo em 2003, criou uma comissão para pensar em literatura para o neo-leitor, do qual surgiu um concurso que foi feito várias vezes pelo MEC para selecionar livros, convocar os escritores brasileiros a apresentar livros para neo-leitores que tenham certas características e com qualidade literária. Porque há uma enorme confusão que às vezes se faz entre não saber ler e não saber pensar. eu já encontrei escrito por pedagogos em artigos acadêmicos que eu achei pela internet o neo-leitor é aquele que não domina a cultura. Eu sei lá o que quer dizer isso, mas em qualquer acepção que se possa compreender isso daí é uma besteira do tamanho do mundo. Então, não é um problema de conteúdo, é um problema de estruturação do texto e de apresentação do livro. E esse leitor ele tem direito a uma literatura de qualidade. Verdadeira literatura. Não é para fazer infantilização. Ele não é infantil. Não é porque ele foi na escola quando era criança que ele ficou infantil. Não é a escola que não dá uma adolescência. Então, é um desafio que eu, inclusive, fico provocando outros amigos a também tentar enfrentar e eu tenho feito meus exercícios porque, na verdade, eu, não no campo propriamente literário, mas eu, durante toda a minha vida, fui desafiada a escrever sobre história, sociologia, economia, o que for, para leitores que poderiam ser muito comparáveis a esses nossos neo-leitores. de hoje, que hoje eles são neo-leitores na escola. Nos anos anteriores em que eu escrevi meus outros livros, eles eram neo-leitores no sindicato, no movimento popular, no partido político, porque antes eles não tinham nada para ler. Esse é um desafio que eu, que eu, hoje, me ocupo bastante. Me ocupo bastante e eu não acho que eu perco nada em não escrever um novo romance que possa ser considerado, quem sabe, se eu tiver sócio, literatura, e me dedicar um ano, dois, a escrever para neo-leitores, embora eu já não tenha mais muito tempo pela frente na minha vida. Eu, se eu tiver que escolher, eu sou capaz de escolher fazer mais tentativas para neo-leitores. divino Bmadıro com a ouro para o particular vídeo e aí e aí e aí Obrigado.